E quando eu me casei eu não tinha nem o meu segundo grau, porque eu não tinha juízo, eu não tive juízo na minha adolescência, eu não ligava para os meus estudos. E eu falava com Deus, Deus, eu olho para essa minha história que eu não estudei, eu não valorizei aquilo que os meus pais tinham para mim, uma vida simples. Me estudava em escola pública, mas eu podia ter estudado, Deus, por que eu agi dessa forma? Me ajuda, Deus, como, eu sei que não tem como recuperar o tempo perdido, mas aqui para frente eu posso fazer diferente. Então, depois de casada, eu fiz o meu segundo grau, me formei em psicologia, sou pastora dessa igreja maravilhosa, sou ousada para a glória de Deus, eu não sei quem que é mais doido, se é Deus ou se é o pastor Márcio, que acredita na nossa família, na minha vida, do Lucinho, da Mimi e do Davi. Eu acho que os dois são muito doidos e muito lindos, o pastor Márcio e Deus, não é verdade? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio, nosso pastor, sua família, pelo Senhor acreditar em nós, Deus. E viajo o mundo inteiro, junto com meu marido, pregando a palavra de Deus, o mundo inteiro, conheço vários lugares no mundo, e eu estou contando a minha história aqui hoje para falar para você, que tudo é possível para Deus. No início do ano, sabe o que aconteceu? Deus falou assim comigo, Patrícia, eu tenho um novo desafio para você viver. Eu falei assim, uau, Deus, o Senhor está me preparando para alguma coisa e eu nem faço ideia do que seja. E Deus falou assim comigo, eu quero que você entre num seminário teológico. E eu falei assim, Deus, eu acho que o Senhor deve estar brincando comigo. Ou então eu pensei, eu acho que eu estou ouvindo outras vozes, mas que não é do Senhor, eu estou misturando. E Deus disse o seguinte, minha filha, é isso que eu tenho para você sim, eu quero que você entre num seminário teológico. Porque você diz tanto que você quer levar a minha glória. E quem quer levar a minha glória, precisa se preparar. Precisa ter conhecimento da palavra, precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto. Eu sei, filha, que você pensou que agora você poderia dormir até mais tarde, viver mais descansada, acordar, tomar um cafezinho junto com o seu maridinho todos os dias, quando ele estiver em Belo Horizonte, acompanhar os seus filhos, né, eles indo para a escola. Filha, mas eu quero que você saia da sua zona de conforto. Só que tem uma coisa, filha, você vai me obedecer, você vai fazer ou não, se você quiser. Você quer levar a minha glória de forma tão bonita, com conhecimento, com sabedoria da minha palavra? Sim, Deus. Porque quem me segue nas redes sociais, sabe que tudo que eu posto nas minhas redes sociais, é parte do Lucinho, tá gente? Quem desejar me seguir no Instagram, parte do Lucinho. Marco sempre presença lá, do Lucinho. Eita Deus, Deus dá sabedoria, mulher sábia. Aí, tudo que eu posto lá, eu escrevo assim, eu nasci para levar a glória de Deus. Então, hoje, eu sei que pela graça de Jesus na minha vida, eu sou uma inspiração para as muitas mulheres casadas, sou uma inspiração para as muitas jovens, para muitos adolescentes, cheios de complexos, mulheres que muitas vezes falam comigo assim, menina, eu vejo a sua alegria em casa, cuidando das plantinhas, conversando com as plantinhas, com seus filhos. E eu olho para mim e eu vejo que eu não tenho isso, que eu preciso deixar Deus fazer. Isso que Ele fez na sua vida. Isso pessoas do mundo inteiro. E eu fico assim, Deus, o Senhor é demais mesmo, hein? Ele fez de mim uma inspiração para as pessoas te conhecerem, para as pessoas te amarem e quererem uma mudança de vida. E aí, eu falei assim, Deus, eu vou aceitar esse negócio, eu vou entrar no seminário. Esse mês, né, essa semana, na sexta-feira, foi meu primeiro dia de férias, meu e da minha filha. Eu estou fazendo um seminário junto com a minha filha de 18 anos de idade. Ou seja, além de eu ser uma pessoa que eu estou inspirando outras pessoas, eu estou inspirando a minha filha a buscar mais a Deus, a querer mais Deus na vida dela. E quando a gente vai para o seminário e volta, eu viro para a Emily e falo assim, filha, você tem 18 anos de idade, eu tenho 47. O que Deus está fazendo na sua vida é um negócio muito louco, Mimi. Vai para cima, Mimi. Vai, Mimi, vai ser demais, vai ser lindo, filha. O que Deus tem para você, filha. Eu sofri tanto, eu ralei tanto. Você conhece a minha história de luta com o seu pai, tantos desafios. Mas você tem uma mãe que não desistiu de amar a Deus, de ser fiel a Deus. E de querer ser um exemplo para você e para o seu irmão, o Davi. Então, a minha filha, ela acha que eu, ela me vê assim, mãe, você é muito doida. E eu sou doidinha mesmo. A minha história do meu marido é que nós somos loucos por Jesus, né? Louquinhos por Jesus. Gente, mas eu fico olhando para Mimi e para o Davi. E eu, ai, como que eu vou falar para vocês? Como que eu descobri, conheci o amor de Deus, depois que eu me tornei mãe? É uma coisa tão louca o amor de um pai, de uma mãe, que eu olho para Mimi e para o Davi e eu me derreto toda. Assim como para o Lucinho também, né? Eu me derreto toda. É amor, mozão, benzinho, paixão. Amor da minha vida, homem de Deus. É assim, mulher casada. É o fogo de Deus. Amém, pastora Vanessa? Fogo de Deus nessa mulherada aqui, Senhor. Casada em nome de Jesus. E as solteiras guardem o fogo para os seus esposos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, Deus bom. E aí, eu fico olhando para Mimi e eu fico assim tão feliz, tão agradecida a Deus. por poder ser uma inspiração na vida da minha filha. Já estou quase encerrando e eu quero contar para vocês, né? Por que que eu estou aqui abrindo o meu coração, contando o meu testemunho de vida. Está acabando, não vá embora, por favor. E o primeiro motivo é para mostrar para vocês que eu não sou uma patricinha. Patricinha é só pelo nome. Tem uma mulher de Deus aqui. Uma mulher que ama a Deus. Seja você também uma mulher, um homem jovem. Que ama a Deus. E Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida se você permanecer fiel. Segundo motivo. Para dizer para vocês que valeu a pena eu ter me entregado totalmente a Jesus. Ele me deu uma história. Eu olho para trás. E eu não me reconheço naquela pessoa que eu era. E eu só vejo Jesus na minha vida. Oh, glórias. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque eu tenho autoridade para subir aqui e falar isso para você, gente. É lindo demais. Falar que eu tenho compromisso com Cristo. Eu não vivo um evangelho mentiroso, falso. Eu subo aqui, eu sou uma pessoa. Na minha casa eu sou outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Doidinha. Maluquinha. Por Ele. Amém? E o terceiro motivo. É para dizer para vocês que quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós podemos passar por lutas e desafios. Mas Ele sempre nos encoraja e nos dá poder para nós vencermos. Amém? Receba o poder de Deus aqui nesta noite em nome de Jesus. E o quarto motivo e o último é para falar para vocês que assim como Deus comigo fez comigo, Ele quer fazer para vocês também. E eu quero encerrar contando uma história muito linda, real, que aconteceu lá na Alemanha. Ai. Ai. Eu empolgo demais. Eu sou muito empolgada com as coisas de Deus. Quem aqui é empolgado com as coisas de Deus? Eita glórias. É glórias a Deus. No final da guerra, em 1945, no fim da guerra da Alemanha, Hitler estava perdendo a guerra. E existia um milionário naquela época que ele era muito rico e ele fazia... Ele colecionava quadros. E ele era muito rico, muito rico. E como Hitler estava perdendo a guerra, ele convocou todas as pessoas jovens de todas as idades para poder ir para a guerra. Desde jovens, adolescentes e até crianças foram obrigados a ir para a guerra. Essa é uma história real. E o filho desse homem milionário foi para a guerra. Com 12 anos de idade apenas. 12 anos de idade. Chegando na guerra, o filho deste senhor fulano muito rico, viu que eles estavam para perder a guerra. O que que ele disse para os soldados amigos dele? Eu vou começar a atirar em todo mundo aqui. Em todos os soldados inimigos. E aí, eu vou despistar os inimigos para que vocês possam fugir. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu. Os amigos dele fugiram. Mas ele morreu. Esses amigos desse filho do senhor fulano muito rico, quiseram homenagear esse jovem. E foram a uma cidade, quando eles chegaram em Berlim, em um pintor muito simples. No exterior, quem conhece aqui o exterior, sabe que tem muito essas coisas de pintor que fica na esquina, nas praças eles ficam pintando. A natureza, o céu, as pessoas. Então, eles chegaram até esse pintor e pediu, tiraram uma foto desse soldado e pediu que ele pintasse a foto desse jovenzinho. E eles foram até esse senhor fulano muito rico. E disseram para ele, olha, nós não temos como trazer de volta a vida do seu filho. Então, a simples forma que nós fizemos, tivemos, de homenageá-lo, é trazer este quadro para você. E deram para ele o quadro que era a pintura do filho dele. E esse homem, ele amava quadro, ele colecionava quadro. E quando ele olhou para aquele quadro, que ele viu o filho dele, ele chorou muito, ele chorou muito, desesperadamente. E ele pensou, este é o meu único filho. Aquele era o único filho dele. E ele havia perdido ele. E ele fez o seguinte. Ele chegou na sala dele. E ele tirou todos os outros quadros. Ele era o colecionador mais rico, mais famoso da Alemanha da época. Tinha os quadros mais valiosos. E ele tirou o quadro mais valioso que estava na parede. E colocou o retrato do filho dele. E aí, passaram-se os anos. Esse senhor morreu. E ele disse que, como ele não tinha ninguém, ele queria que aquele dinheiro fosse doado para a Alemanha. Para poder ajudar. Porque a Alemanha havia perdido a guerra. E fosse uma forma de reconstruir a cidade. Como ele era muito rico. Teve um leilão. E naquele leilão, o primeiro quadro, segundo o testamento que ele havia deixado, teria que ser um quadro. E eles começaram a leiloar aquele quadro. E ninguém levantava a mão. Ninguém levantava a mão. Quem dá mil reais? Ninguém levantou a mão. Quinhentos? Ninguém levantava a mão. Trezentos? Até chegar num valor muito baixo. De repente, um senhorzinho lá no fundo levanta a mão e diz assim. Eu quero este quadro. Este quadro é meu. De repente, alguém que estava sentado lá no meio do leilão disse. Esse quadro não tem valor algum. Esse quadro não vale nada. Ele foi desenhado, pintado por alguém que era um Zé Ninguém, que não era conhecido. Esse senhor levantou, pegou o quadro, foi lá na frente e disse. Gente, eu sei que esse quadro era muito simples. Ele era o quadro mais simples do senhor fulano, que era tão rico. Mas era diante desse quadro que todas as noites e todas as manhãs, ele olhava para ele. E ele derramava o coração dele e ele chorava, chorava, chorava tanto. E eu não me esqueço disso. Por isso que esse quadro, sendo tão importante para esse meu chefe, é importante para mim também. Então, é uma simples forma de homenageá-lo. E esse homem sentou lá no fundo com este quadro. De repente, todas as pessoas começam a gritar, eba, oba. Agora vai começar o leilão. De repente, o leiloeiro bate na mesa com o martelo dele e diz. Está encerrado o leilão. E todos começam a gritar e a perguntar uns para os outros. Mas por quê? Agora que vai chegar nos melhores quadros, os mais famosos, os mais caros. Nós queremos os mais famosos, os mais belos quadros. E de repente, esse homem disse, o leiloeiro. No testamento deste Senhor está escrito. Que quem levar este quadro, leva tudo. E o nome deste quadro era, ô filho. Ô filho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quem tem Jesus, quem recebe Jesus na vida dele, no coração dele. Tem tudo o que ele precisa para viver. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.